Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Meir e Pop além da nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no clube de autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 4, 7 meses, mais uma estreia e tudo bem. Será? Leal? Que machismo é esse? Eu também riquei saiba que li que uma das razões de terem tantos livros e filmes de ação e fantasia centrados em mulheres é justamente porque os produtores culturais detectaram que há uma grande fatia de mercado consumidor feminino que se sentia excluída desse universo, por simples capricho masculino e falta de visão das editoras e produtoras. Eu sei muito bem disso, minha querida, ele me deu um beijo engordurado de queijo com gosto de pepperoni. Eu limpei a boca e continuei. Que bom que agora muitas dessas grandes corporações são geridas por mulheres. Pelo menos equilibra um pouco a coisa para o nosso lado. Tcherto. É capaz de um dia você ser uma dessas mulheres poderosas. Mas voltando à atriz do filme. Eu soube que ela ia fazer um outro filme baseado em outro livro do mesmo autor de A Culpa é das Estrelas. Não é verdade. Eu também soube disso, mas foi boato. O livro é Cidade de Papel, mas não vai ser ela. Que pena. Eu gostei dela N A Culpa é das Estrelas. Zai. Você achou ela gata também. Bom, não deixe de ser uma verdade, mas acho que ela passa bem uma mistura de tristeza e esperança. Verdade. Continuamos a comer e conversar. Pensei no que ele me disse sobre a atriz e os personagens por ela interpretados. A tristeza e a esperança eram sentimentos interessantes e aparentemente conflituosos. Quando se está triste pode se parecer sem esperanças. Mas de fato passar aquela sensação de desespero e logo depois superar é uma arte expressiva que a maioria das atrizes não consegue passar com credibilidade. Nesse aspecto Shailene Wadley, Tris, e Jennifer Lawrence, Katniss, deixavam Kristen Stewart, Bella, no chinelo. Apesar desta última ter tido com certeza parceiros amorosos de filme bem mais gatos. Desculpem, são os hormônios falando novamente. Nota, não sei se vocês estão, mas estou rindo de mim mesma agora. Viajando em nosso tempo novamente, lembro que conectei este pensamento sobre tristeza e esperança com o resto do que Marcos me contou ainda naquele dia, já perto do final da festa de meus pais. A despedida da mãe e a mudança de cidade deixaram ele triste, mas cheio de esperança diante da expectativa de realizar algo com que tinha se comprometido consigo mesmo. Foi ao narrar o segundo sonho dele que as coisas começaram a ficar ainda mais claras para mim. Estava novamente sentado no sofá vendo uma grande tela de televisão. Um novo vídeo do YouTube começou a carregar na tela. Era o sinal para seu subconsciente saber que uma nova mensagem estava chegando, do futuro. Apareceu a imagem em vulto de uma mulher, como uma sombra sentada na frente de um fundo neutro. Só sabia que era uma mulher devido ao contorno do cabelo e da voz que se apresentou feminina, mas a sua identidade era um mistério. Dizia. Marcos, você tem a difícil e importante missão de manter a jovem Meire no caminho certo. Se ela começar a se desviar para o caminho da subversão contestadora do sistema, todo o futuro estará ameaçado de se tornar um grande caos de guerra civil sem fim. Por que ela iria me ouvir? Pensou consigo dentro do sonho. A jovem Meire está numa fase muito susceptível a algumas influências. Foi por isso que nós escolhemos você, Marcos. O quê? Você pode escutar meus pensamentos? Na verdade tudo aqui são seus pensamentos, pois é o seu subconsciente. Então sim, podemos escutar tudo de sua cabeça quando está dormindo ou inconsciente. Então me explique por que eu fui escolhido e o que devo fazer. A voz na tela explicou a ele que eu apreciava a companhia de pessoas inteligentes e perspicazes. Eu iria ficar envaidecida por ter um fã do meu blog tão interessado em mim. E enfim que eu estava, como muitas meninas na época, meio apaixonada pelo vampiro Edward e ele, Marcos, guardava uma certa semelhança com o ator, personagem, como vocês já viram no começo da nossa aventura. Apesar de todo o absurdo que aquilo parecia para mim naquele momento, notei a sinceridade na expressão triste de Marcos. A tristeza dele refletia a frustração por não ter sido capaz de evitar a minha virada de posicionamento no meu blog, mas além disso ele também sabia que nosso breve namoro estava fadado a terminar, pois tinha sido todo baseado numa programação externa. Fico pensando se em algum momento houve espontaneidade nas ações dele. Com olhos um pouco marejados ele disse que não planejou se aproximar de mim desse jeito, apenas seguiu algo que lhe pareceu o certo, e que realmente gostava de mim. Mas já era tarde. As revelações dele e minhas próprias vozes e sonhos já tinham me alertado sobre aquilo. Vejo hoje que ambos estávamos sendo peças no jogo de outras pessoas. Podemos ainda ser amigos, Marcos. Podemos investigar juntos tudo isso que está acontecendo. Mas não há como continuarmos sendo um casal. Eu sei, Meire. Nunca quis te magoar ou parecer usar você. Só achei que estava fazendo o melhor para todos, inclusive para você. E ele estava sendo sincero. Foi de onde tirou a esperança de as coisas melhorarem, apesar da tristeza no momento da separação. Abraçamos-nos longamente quando ele foi embora. Ficamos de nos falar depois e nos ver na escola. Também estava triste, por vários motivos, mas tinha a esperança de encontrar respostas e estava determinada a seguir meu caminho sem medo, seja lá o que fosse que tudo aquilo significasse, verdade ou fantasia. Capítulo 5. Meus 15 anos e o efeito borboleta. Ao longo desses sete meses outro evento marcante foi meu aniversário de 15 anos. Aconteceu dois meses e meio após o de meus pais. Tinha pedido para meus pais não fazerem nada demais, mas vocês sabem como são os pais, especialmente de filha única e, segundo meu pai, que nunca deu trabalho em nada. Menina ajuizada, sempre responsável e com os pés no chão. Dizia ele. Enquanto minha mãe fazia questão de lembrar que ela não era tão cuidadosa quanto eu, apesar de também muito responsável e trabalhadora. Teve muitos namorados antes de conhecer meu pai e, segundo ela, fazia muitas besteiras na adolescência. Claro que vamos te dar uma festa, Meire. É importante esses rituais de passagem para os jovens. Disse ela durante o café da manhã. É Meire, nós temos condições de lhe dar este presente. Afinal você também trabalha muito estudando, e ainda tem seu blog, que não para de crescer e te ocupar. Pai, isso é moda. Daqui a pouco o pessoal vai preferir os fazedores de vídeos e os postadores de fotos, e meus textos serão obsoletos. Nota, como já mencionei, era a moda dos youtubers que começava a surgir, além dos top do Instagram, com suas fotos e seguidores aos milhões. Ler textos ainda é algo modesto, quando comparado com o poder da imagem, do som e do movimento. Não diga isso, filha. Você é muito mais inteligente que esse povo que faz gracinhas em vídeos e fotos. Pode ser, mãe, mas na internet o que conta é a quantidade de pessoas que vêm, seguem e compartilham as coisas. Bom, querida, de qualquer jeito você vai ter uma festa de 15 anos, e vai poder convidar quem você quiser. Só conseguia pensar em uma pessoa que queria ver de novo nesse meu aniversário, Leandro. Nas últimas semanas vínhamos nos comunicando via internet com alguma frequência. Ele demonstrava cada vez mais interesse pelos meus textos e posicionamentos, enquanto eu ansiava por vê-lo novamente. Nossa conversa frente a frente ficou em suspenso devido à presença de Marcos na ocasião da festa de meus pais, então estava curiosa para saber onde mais todo aquele charme e inteligência iria, ou se era apenas mais um suposto fã do blog querendo se aproximar de mim amando de mensagens do futuro. Nossas trocas de mensagem versavam sobre quase tudo. Ele me dava dicas sobre estudo e escola, já que ele estava quase já indo para a faculdade. Eu sugeria filmes, séries e livros que ele pudesse assistir ler abrangendo os temas similares aos dos que vinha tratando no blog, rebeldia juvenil contra o sistema opressor, personagens femininos fortes e independentes, ficção e fantasias distópicas que alertavam para o caminho que o nosso mundo estava seguindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.